Lisa Kleipas tem uma graduação tradicional em ciências sociais pela Universidade de Wellesley, uma senhorita Massachusetts, e, posteriormente, uma escritora de ficção histórica. Ela foi publicada pela primeira vez aos 21 anos, e já escreveu mais de 40 romances até agora. Esses romances são muito populares em todo o mundo, e foram traduzidos para 28 idiomas. Lisa ganhou o prêmio Rita, e recebeu muitos prêmios honorários em publicações profissionais. Ela mora em Washington com o marido e dois filhos. A editora Arqueiro publicou a série, Os Atauais e Quatro Estações do Amor Dela. Riz Winterborne é muito ambicioso por causa de sua ambição. Filho de comerciante, está acostumado a conseguir o que deseja, negócios e tudo mais. Quando conheceu a nobre esposa tímida Ellen Ravenel, decidiu que ela, se tornaria sua. Se você precisa menosprezar a honra dela, para garantir que se case com ele, tanto melhor. Apesar da inocência de Ellen, a tentação persistente de Riz, atraiu seu forte e mútuo entusiasmo. Apenas Riz tem muitas conspirações para conspirar com eles. Além disso, Ellen manteve um segredo obscuro, que pode separá-los para sempre. O risco de se apaixonarem é inimaginável, mas a recompensa é uma vida inteira de felicidade. O segundo volume da série T. Ravenels é repleto de diálogos humorísticos, cenas sensuais e românticas, T. Bride of Winterborne. Se gostou do vídeo curta e compartilhe livros Cantam com seus amigos, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Deixe-nos comentário sua opinião sobre o livro. Obrigada.